Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo eu vou te contar sobre o atacante que pertence ao Inter e que pode ser vendido ao Grupo City e render milhões aos cofres do Internacional. Ninguém esperava por essa, o negócio pelo Meio Oscar que pode estar melando e o Meio inclusive fez uma manifestação neste final de semana em suas redes sociais. A gente também fala sobre a nova provocação do Inter feita ao seu maior rival ao Grêmio nas redes sociais e o treinamento que aconteceu na manhã deste sábado em preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bahia e tem novidade importante sobre o atacante do Inter para estar relacionado e eu te conto tudo nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO, kto.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o Código Dias para tu ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito lá na plataforma da KTO. Tá certo, pessoal? Bom, vamos lá. Quero começar aqui pelo treinamento que aconteceu hoje no CT Parque Gigante, aquecimento aberto. O treinamento mesmo foi com portões fechados e tem novidade importante sobre o Pedro Henrique que deixou a atividade de ontem mais cedo no CT Parque Gigante por conta de uma gastroenterite. Em relação ao antebraço esquerdo, que ele teve uma fratura lá naquele jogo contra o Goiás no dia 2 de setembro antes da última data FIFA, que teve uma data FIFA e agora teve essa. Na outra data FIFA ainda, o jogo que antecedeu essa data FIFA foi dia 2 de setembro, aquele 0x0 de Inter e Goiás, teve polêmica do VAR, o Pedro Henrique fraturou o antebraço esquerdo, passou por um processo cirúrgico, tá voltando agora e vai ser relacionado contra o Bahia, deve ser uma das novidades na relação e na delegação que vai viajar para Salvador na próxima terça à tarde. Bom, o Pedro Henrique teve essa gastroenterite, deixou a atividade de ontem mais cedo e hoje ele trabalhou normalmente, inclusive publicou uma foto nas suas redes sociais, no seu Instagram, trabalhou com bola normalmente, Pedro Henrique será uma novidade do CUD entre os relacionados para esse jogo contra o Bahia, quarta-feira que vem, dia 18, 9h30 da noite, quarta-feira, lá na Arena Fontenova, estarei em Salvador, terça-feira viajo e a gente vai contar a história dessa partida. Lembrando que para esse jogo o Gumalo está voltando de suspensão, tinha sido expulso contra o Galo antes do jogo contra o Fluminense, antes do Clássico Grenal em que ele esteve suspenso, o Bustos foi o titular, o Gumalo está voltando a ficar à disposição junto do Pedro Henrique. Dias Falc são aqueles seis convocados, Roche, Johnny, Arangues, Valência, Matheus Dias e Taolara na seleção pan-americana, seis convocados, aliás, mais três jogadores suspensos, o lateral esquerdo titular, o René, o Igor Gomes e o Nico Hernandes, são nove desfalques para o Cudê para essa partida, vai ser uma equipe bem modificada para esse jogo da quarta-feira contra o Bahia, deve ser aquela equipe de Kehler na vaga do Roche no gol, o Gumalo retornando à lateral direita, até não descarto o Bustos ser mantido, mas a tendência é que volte o Gumalo na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e na lateral esquerda o Dalbert, Taolara está na seleção e o René suspenso. No meio de campo na vaga do Johnny que está com a seleção norte-americana joga Gabriel, mais à frente Bruno Henrique, Maurício e Wanderson e a dupla de ataque Alan Patrick e Luiz Adriano ou até o Luca, tá certo? Bom, pessoal, também teve uma novidade aí que eu vi que o pessoal estava comentando e me mandando para eu falar e para eu citar aqui. Foi a nova provocação feita pelo Inter ao seu maior rival, ao Grêmio, deu um bafafá danado, o Grêmio não gostou das provocações no último clássico Grenal, mas o Inter está no papel dele fazer provocações do jogo, o Grêmio provoca aqui, o Inter ali e está tudo certo, o Inter fez essa provocação, colocando uma postagem, dizendo que ontem era sexta-feira e era sexta-feira dia 13, né, sexta-feira 13. E aí estava ali, sexta-feira 13 do 10, mês 10 de outubro, e é uma foto do Ener Valencia com o Alan Patrick, camisa 13 e respectivamente camisa 10 do Internacional. E aí o Inter coloca, dia de azar para uns e de gols para outros, uma nova provocação, dando uma alfinetadinha, uma apimentadinha, está tudo certo, é do futebol e é do jogo isso também, tá certo? Então não tem polêmica para se fazer, mas é o Inter entrando na onda do torcedor e que está tudo certo dentro das provocações, sem faltar com respeito, e aí está tudo certo, tudo em casa, tá certo? Vamos lá! Quero falar aqui de Oscar, porque eu vi que o Jorge Nicola conversou com pessoas próximas do Oscar, e eu também fui fazer alguns contatos nesse sentido. O Oscar pode acabar ficando no Xangai Port da China. Vocês lembram, a tendência não era essa, ele ganha mais ou menos 10 milhões de reais mensais lá na China, que paga em dólar para ele, é o maior salário do futebol chinês, um dos atletas e um dos jogadores de futebol que mais recebe no futebol mundial, o meio Oscar, e que sim, já jogou no Inter, tem uma relação afetiva interessante com o Inter, e o presidente Alessandro Barcelos revelou em uma entrevista recente à ESPN, que sim, o Inter havia feito contato pelo Oscar e falado com o jogador e demonstrado o interesse do Inter em contar com o Meia na próxima temporada. A grande novidade é que agora o Xangai Port da China não estaria tão disposto a liberar o Oscar, mesmo que o futebol chinês passe por uma crise financeira, mesmo que o Xangai Port tenha ele como o maior jogador do seu elenco em questão financeira, e é também um dos salários, como eu disse, do futebol mundial dos maiores, só que o grande detalhe, essas pessoas próximas ao Oscar têm garantido o quê? O Xangai Port não vai dar o braço a torcer. O Xangai Port vai tentar a renovação do Oscar e vai tentar a permanência dele dentro do futebol chinês, porque é o principal jogador, a principal referência técnica, é titular por lá. O grande detalhe foi esse contato feito pelo Inter, e que não foi só do Inter, foi um contato do Flamengo também. Eu já citei aqui no canal, o Oscar tinha um acerto com o Flamengo na temporada passada, tinha passagens compradas pelo rubro negro carioca, que tinham sido enviadas para o Oscar, e na última hora o Xangai Port não liberou, era um empréstimo de uma temporada, e depois ia ver o que iria fazer. O Oscar tem contrato lá na China até novembro, final de novembro, início de dezembro de 2024, então é final do ano que vem o contrato ainda do Oscar lá no Xangai Port da China. O Inter está atento, como eu disse, já fez um primeiro contato, manifestou o interesse de contar com o jogador, o Oscar falou para essas pessoas próximas que gostaria de voltar ao Brasil, porém não é a tendência, porque o Xangai Port não deve liberar e não está irredutível a essa situação. O Oscar até se manifestou nas redes sociais, vocês estão vendo aí na tela, porque foi feito um texto ali falando de uma possível entrevista do Oscar, dizendo que ele foi para a China pelo dinheiro, por conta da situação financeira que ele passou quando ele era pequeno, enfim, e o Oscar desmentiu essa informação e colocou ali, fake news, mais uma vez estão usando o meu nome para inventar mentiras e espalhar nas redes sociais algo que eu nunca disse. É preciso ter mais responsabilidade com o que é. publicado foi a última manifestação do Oscar nas redes sociais, mas fica atento porque lá no Rio de Janeiro, o pessoal do Flamengo e da imprensa carioca diz que o Oscar, se voltar para o Brasil, é para o Flamengo, que não teria mistério, não teria muita dificuldade, o Oscar voltaria para o Flamengo a ver, porque o Inter está interessado e está atento nessa situação, tá certo? Bom, pessoal, para a gente fechar o vídeo, tá? O Inter pode estar vendendo um atacante para o Grupo City, e se trata do David, atacante, que está no São Paulo, emprestado no início dessa temporada para o São Paulo, um pedido do Rogério Senna por lá, e o Rogério Senna está pedindo o David no Bahia. Rogério Senna já trabalhou com o David no São Paulo, já trabalhou com o David no Cruzeiro, e já trabalhou com o David no Fortaleza. E agora o Rogério Senna é técnico do Bahia, adversário do Inter na próxima quarta-feira, e a pedido dele, o Grupo City, que é quem comanda o futebol do Bahia, é a SAF do Bahia, e está interessado no David. Por quê? O São Paulo não deve comprar o David no Inter, tá? O Inter emprestou ele no início da temporada, dividiu o salário, o salário do David é de 400 mil reais mensais, o Inter paga metade e o São Paulo a outra metade, e o Bahia quer adquirir o David. A questão é se é adquirir em definitivo, e aí teria que comprá-lo do Inter, ou se traria por empréstimo. E o detalhe, ele não vai ficar no São Paulo, porque o valor é caro. O Inter emprestou ele com esse salário de 400 mil reais, divididos entre os clubes, e uma multa, uma multa não, perdão, um passe fixado em 4 milhões de euros, quase 20 milhões de reais. O Inter pagou cerca de 11 milhões, deu 10 milhões e 850 mil reais, o que o Inter pagou para comprar o David ano passado, no início do ano passado, em janeiro, do Fortaleza, quase 11 milhões de reais. Então o São Paulo não deve pagar esses 4 milhões de euros, ele não vai ficar lá na Barra Funda, no São Paulo, e o Grupo City, a pedido do Rogério Senne, vai tentar essa compra, e pode ser muito bom para o Internacional. Como eu disse, o Inter pagou 11 milhões por ele, ele não foi bem no Inter. Lá no São Paulo, nessa temporada, 29 jogos, 5 gols e 3 assistências. Tu acha que esse negócio é bom para o Inter? Tu traria o David de volta para tentar render aqui? Gosta do David? Eu gosto do David. Acho bom atacante, mas não se achou aqui num sistema que não favoreceu ele. Acho que talvez, jogando como segundo atacante, quem sabe até ao lado do Ener Valencia, poderia render aqui no Internacional. Liberaria o David? Venderia? Ficaria? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês, e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho